Arruma a cangalha na cacunda Mas não é mole não, higiene e papo no balaio pesa Anda, aperta o passo pra chegar ligeiro Farinha boa, se molhar não presta Olha lá na curva, chuva no lagedo Quem foi que te disse que a vida é um mar de rosas? Quem foi que te disse que a vida é um mar de rosas? Rosas têm espinhos e pedras no caminho Daqui até a cidade É pra mais de tantas léguas Firmo o passo, segue em frente Que essa luta não tem trégua Fica na beira da estrada Quem o fardo não carrega A granel felicidade Não custeia um lavrador Vamos embora que a jornada é muito longa E não há mais tempo de chorar com mais ninguém Lá na feira a gente compra, a gente vende A gente pede até barganha aquilo que comprou E te prometo que depois no fim de tudo Na quitanda da esperança eu te compro Um sonho de açúcar mascavo Embulhado num papel de seda azul Pra te consolar Arruma a cangalha na cacunda E a rapadura é doce mas não é mole não Arruma a cangalha na cacunda Gênero e papo no balaio pesa Anda perto o passo pra chegar ligeiro Farinha boa se molhar não presta Olha lá na curva a chuva no lajeiro E quem foi que te disse Que a vida é um mar de rosas? E quem foi que te disse Que a vida é um mar de rosas? Rosas tem espinhos E pedras no caminho Daqui até a cidade E é pra mais de tantas léguas Firmo passo segue em frente Que essa luta não tem trégua Fica na beira da estrada Queime o fardo não carrega A granel felicidade não custeia Um lavrador Vamos embora que a jornada é muito longa E não há mais tempo de chorar por mais ninguém Lá na feira a gente compra, a gente vende A gente perde até barganha aquilo que comprou E te prometo que depois no fim de tudo Na quitanda da esperança eu te compro Um sonho de açúcar mascavo Enrolhado num papel Pode ser da azul Só pra te consolar Pra te consolar Arruma a cangalha na cacunda Que a rapadura é doce mas não é mole não Arruma a cangalha na cacunda Que a rapadura é doce mas não é mole não Arruma a cangalha na cacunda Arruma a cangalha na cacunda Obrigado.